Uma balsa afundou depois de bater em um banco de areia em uma comunidade entre Maués e Itacoatiara, no interior do estado. Foi por volta das nove da manhã de hoje. Ela transportava seixo, outros materiais de construção e carros. Moradores da região registraram o momento em que a balsa afunda. Com o impacto da batida, a balsa se partiu ao meio. Ninguém ficou ferido. Alunos do Colégio da Polícia Militar participam de uma ação beneficente batizada de Pelotão Solidário. Eles arrecadam alimentos para doar a famílias carentes. E olha, esse ano, parte da arrecadação será destinada aos imigrantes refugiados aqui em Manaus. O objetivo é mobilizar a comunidade para ajudar o Natal de famílias carentes. Voluntários, se quiser, é só ligar, a gente pega os voluntários, a gente cadastra. E estamos aí sempre trabalhando com comunidade, fazendo nosso papel, que é de levar a sensação de segurança, mas também nos preocupando um pouco com essa área social. A abertura da ação foi na unidade 7 do Colégio da Polícia Militar, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. E contou com a presença dos gestores das escolas participantes, alunos do Colégio Militar e líderes comunitários. A nossa participação é arrecadar alimentos, fazer um cadastro, para que realmente essa pessoa que seja necessitada, nós fazemos essa entrega desse alimento nessa residência para esse morador. Esta é a sétima edição da campanha Pelotão Solidário e acontece entre 12 de novembro a 7 de dezembro. Uma das novidades é que parte dos alimentos arrecadados serão destinados a imigrantes refugiados em Manaus. Faz a primeira triagem, porque são muita gente, se a gente pudesse conseguir atender a todos seria ótimo, a gente não sabe, mas com certeza a gente vai ajudar eles sim em um dia oportuno. Este ano, oito colégios vão participar. Para ser voluntário ou doador, é só entrar em contato pelo número 991042715. Roubos e furtos de veículos têm sido constantes também aqui na capital, mas a Delegacia de Roubos e Furtos diz que houve redução nos números. O vídeo mostra que os criminosos agem em menos de um minuto. O motorista ainda tenta resistir, mas tem um carro levado pela dupla. Aqui na capital, pelo menos 10 veículos são roubados ou furtados todos os dias. Metade é levada para fora do estado. Mesmo com os roubos diários, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos aponta que as operações policiais e a prisão de integrantes de quadrilhas especializadas têm trazido resultados positivos. Nós temos uma agenda positiva de operações e essa agenda vai continuar, prosseguir nesse próximo semestre, inclusive se intensificando para o interior do estado para que a gente possa inibir ainda mais a prática desses delitos aqui no nosso estado. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do estado, houve uma redução no número de roubos e furtos a veículos aqui na capital. Em 2017, de janeiro até outubro, foram registrados mais de 7 mil roubos. Já em 2018 até outubro, foram pouco mais de 4.500, uma queda de quase 40%. Alex não se encaixa nessa estatística. Ele teve a moto roubada em março deste ano, até registrou um boletim de ocorrência, mas ainda não conseguiu recuperar a moto. Eu cheguei aí umas três vezes na roubos e furtos para saber se eles tinham alguma notícia dela, né? Se eles podiam pelo menos rastrear meu celular, né? Pelo número, mas até hoje nada. Desde agosto, a Secretaria de Segurança Pública implantou um sistema de monitoramento de carros roubados e furtados em Manaus, que utiliza 36 telas de monitoramentos em tempo real. Ainda assim, os roubos continuam. E para quem tiver o carro roubado, o primeiro passo é ir à delegacia especializada com todos os dados do veículo. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e também pelo Instagram TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 17h20 ao vivo. Eu te espero. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri